Deixa eu falar uma coisa pra vocês Não existe milagre, gente Para de loucura Para de querer ficar 3 dias comendo pera Entendeu? Que depois tu come um boi No quarto dia Eu já fiz isso, fiquei uma semana Comendo arroz integral e uva Na semana seguinte, de segunda a sexta eu estava no rodízio Porque eu sonhava com comida, eu sonhava com sundae Eu sonhava com picanha, eu sonhava com tudo isso Isso não vai ajudar vocês Para de loucura Outro dia eu escutei a história de um gordo Que tá tomando café, almoço, jantando, ceia Tudo shake, 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 shake de tudo Gente, pelo amor de Deus, coitado desse gordo Não vai resolver loucura Não vai resolver o problema de vocês Metam isso na cabeça de vocês Eu não sou o dono da verdade E também não vou condenar dieta nenhuma Mas O que funcionou comigo O que eu tenho que passar pra vocês Que foi a reeducação alimentar Então para de loucura De inventar dieta do abacaxi, do ovo Dieta da puta que pariu Entendeu? Parem de inventar, gente Parem de fugir do problema Eu já falei isso pra vocês A reeducação alimentar Porque aí Eu falei isso A Alcineia Um beijo pra Alcineia Do Rio de Janeiro A Luciana Sena E pra Rosane Santos Também um beijo pra vocês duas Me perguntaram assim O que é reeducação alimentar? Reeducação alimentar Você trabalha com os grupos alimentares Então tem o carboidrato Que é arroz Arroz Macarrão Batata Enfim E tem a proteína Que são as carnes Tem a proteína Vegetal Que é o feijão Enfim Tá tudo aí no post Lê no post Que eu vou explicar O que eu faço Na minha reeducação alimentar E isso Faz com que você Não fique preso A um único cardápio Entendeu? Então por exemplo Você chega num lugar Ai não tem o meu abacaxi Não tem minha Sei lá o que A puta que pariu Pra eu comer Aí eu não vou ficar com fome Não A reeducação alimentar Tá aí no nome Ela reeduca Te reeduca a comer Aos poucos E outra coisa Não vamos começar A reeducação alimentar Eu preciso Perder 35 quilos Vou começar Com 600 calorias Tá ficando doida? Aí Quando tu vai perder Tu vai perder 15 quilos No primeiro mês No segundo Eu vou te dizer O que vai acontecer contigo Tu não vai perder nada Aí tu vai Pra passar pra quanta? Pra 300 calorias Aí tu vai morrer Tu vai estar trabalhando No computador Quando te contrato Tá assim Atrasa do computador Morta Ali Então não faz isso gente Tem que começar Eu comecei com 1800 calorias Que parece muito Pra ir Porque meu processo É muito longo De emagrecimento Tem que ter o que cortar depois Então 1800 Depois eu perdia mais Com 1800 Quando você não perde mais Aí você diminui 1600 1400 1200 1000 Enfim Eu não sei qual é o limite Eu sou nutricionista Isso eu não posso falar Mas por exemplo Eu devo estar ingerindo Mas 1200 calorias 1400 No máximo por dia Mas eu faço exercício Que também é importante Então não comece uma dieta Com 600 200 calorias Vocês são loucos Parem de loucura Isso eu queria fazer Parem de loucura E procurem uma nutricionista E façam reeducação Alimentar Vocês são mal educados Alimentar Alimentarmente Existe essa palavra Sei lá Assim como eu também sou Constantemente Eu estou me educando Então é isso Tá gente Pesquisem mais Vão atrás da reeducação alimentar E parem com essas loucuras De dieta Pelo amor de Deus Tá Um beijo Para todos os grupos De reeducação alimentar Que me aceitaram E que estão me recebendo Super bem Um beijo Para todos vocês Amo todos vocês Muito obrigado Viu